O candidato ao Presidente da República, José Ramos Horta, 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 Agora, arrega o interno, depois, agora, agora, ainda não, não está ligando. Nós não vemos, porque meus, meus, meus… meus, 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 meus. Agora, nós vamos lá. Nós vamos lá. vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá. A atividade dor-tudor-ne é que, por sucesso, o candidato presidente da República, distribui panfletos para militantes no apoiantes do CNT. A atividade-ne observa direita, o CIC, no Um que tem segurança, o CIC, no município do Ixam. Na plan de saber Clementino Maia, Gêmen.